aquela histeria coletiva ela vai diminuindo e aí as pessoas que vão ficando são mais os fãs e as pessoas que vão conhecendo depois de um tempo e começa a ter um fã mais de verdade assim a entrada na Fresno que eu já tinha gravado com os meninos os dois primeiros discos deles e a entrada na Fresno foi muito estranha da minha parte porque a banda estava no crossover antes de sair do independente e chegar no mainstream mas eu entrei em outubro de 2006 a gente ganhou um VBB de revelação já tinha um prêmio em agosto de 2007 e a gente não tinha dinheiro para comer literalmente a gente tinha já apareceu na MTV era capa de revista e financeiramente a gente estava numa bosta violenta então tem esses momentos que a gente nunca vai esquecer claro que os momentos bons é que não é que a gente esquece os momentos bons é que os momentos bons eles te dão um prazer serotonina ficam guardados no teu coração como marcas e tal e os momentos bons da exposição tiveram foram maravilhosos a gente começou a tocar em lugares que a gente nunca imaginava que ia tocar a gente ganhou dinheiro que a gente nunca imaginava que ia ganhar a gente não podia sair na rua maravilhoso era uma época da vida mas eu me lembro que pra mim foi muito marcante o começo entre sair do underground e chegar no mainstream porque os primeiros anos de mainstream foram difíceis também com quantos anos mais ou menos era? quando eu cheguei em São Paulo tinha 24 eu tinha uma vida boa em Porto Alegre eu tocava na noite era a banda da casa do Adubir eu tinha apartamento carro namorada gato tudo certo minha vida estava ótima e aí eu vim pra São Paulo e a gente literalmente foi dormir no chão saca? tipo, não era no chão colchão não no chão botando umas camisetas da mala pra dormir porque a gente não tinha onde ficar e isso durou um bom tempo assim até a gente conseguir se firmar como uma banda que financeiramente também a gente podia cara, a gente podia alugar um kitnet esse é o nível que a gente estava no começo saca? a galera que vem de fora acha que a gente estava andando de helicóptero mandando mansão e a gente estava numa merda violentíssima assim mas ao mesmo tempo muito animados com a ideia de compor e fazer um disco novo que acabou sendo o revanche porque o Redenção a gente começou a traçar uma ideia de que a Fresno poderia aparecer na TV a Fresno acabou fazendo um especial com o Chino de Feroró tudo isso mas foi no revanche que é o disco que acabou sendo menos conhecido que a gente foi colher as coisas de todo o trabalho que a gente passou pré isso a indústria era mais a mesma não existia plataforma de streaming então o MP3 era gratuito basicamente a gravadora não sabia como lidar com isso a gente só sabia lidar assim a gente só sabia fazer música de graça e a gravadora pensava ganhar com isso então foi uma coisa muito doida foram momentos que a gente pensava na verdade que a gente era um pouco até abusado nesse sentido de achar que a gravadora até um certo momento não estava fazendo muita coisa porque a gente continuava vivendo a mesma vida pós-mainstream e pré-mainstream tinha os mesmos contratantes os mesmos shows nas mesmas cidades e a diferença é que a gente está beleza a gente foi na Xuxa mas eu vou te dizer que a época estava tão ruim para a gente como indivíduos financeiramente e ter que trabalhar exorbitamente que eu não lembro quando eu fui lá na Xuxa nem no programa DayVest que ela tinha no verão nem em lugar nenhum porque na verdade o estresse era muito grande e quando esse estresse começou a passar foi também quando a banda começou a sair do mainstream é muito estranho falar isso mas é e aí depois disso vocês conseguiram ganhar alguma grana pelo menos com esse trabalho eu acho que a Fresa depois da minha saída até hoje a Fresa é uma banda que financeiramente está muito bem não tem que passar mais por aquelas coisas que a gente passava que era tipo ir numa piscina na Luciana de Mênes que eram coisas que a gente abominava saca ter que fazer esse tipo de coisa e ir para o mando da gravadora acho que a Fresa continua financeiramente muito bem e a gente continuou fazendo a nossa grana e estando no lugar certo só que claro aquela histeria coletiva ela vai diminuindo e aí as pessoas que vão ficando são mais os fãs e as pessoas que vão conhecendo depois de um tempo e começa a ter um fã mais de verdade porque eu me lembro de coisa da Fresa de a gente chegar numa cidade e ter 500 pessoas na frente do hotel e eu descer do ônibus e entrar no hotel e pensar assim mas cara porra acho que de 500 pessoas que estão aqui na frente quem é que queria mesmo ver a gente assim por um motivo muito especial que não fosse aquela aquela coisa dos meninos que apareciam na rádio na TV e aí tu começa a meio que te questionar se essa fama é de verdade ou se essa fama faz parte de todo aquele programa que existiu naquela época para que o emo fosse o estilo do país e tivesse os empresários investindo e aí tu começa a ficar um pouco desconfiado e aí quando isso passa tu começa a aproveitar muito melhor eu só quero tomar conta de mim e esquecer você e aí e aí